Aqui no estádio, o Berabão Nacional vence o Jacutinga pelo placar de 2x1 e garante vaga no hexagonal final do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Vamos ver aí os melhores momentos, o gol do Nacional marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Acho que a gente mereceu, o melhor que a gente fez no jogo todo. Agora é concentrar, descansar, que no final de semana já começa a segunda fase, que é mais importante. Você marcando o seu gol aí hoje e tendo a oportunidade de fazer outros também, hein? Pois é, né? Eu, como sou centroavante, é cobrança dia a dia nos treinos, aqui no jogo para fazer gol. Tive outras oportunidades ali, a bola bateu na trave, infelizmente, mas o que importa é a vitória e a classificação. De cabeça, né? As oportunidades aparecem para você de cabeça. Pois é, é uma coisa que eu não sou muito... não é muito normal para você comigo fazer gol de cabeça. Está vindo, né? Está vindo, graças a Deus está vindo, eu tenho só que está alongacendo para colocar a bola para dentro. Raça, o Nacional teve aí no final, graças a Deus consegui fazer o gol e saí classificado. E você entrou bem em fazendo jogadas importantes aí para o Nascer, Inchitão? Com certeza, com a confiança do professor, pediu para eu pegar a bola e partir para cima, fazer o que eu sei fazer. E graças a Deus conseguimos sair daí classificado. Agora é buscar a classificação para a segunda divisão, Inchitão? Com certeza, batalhar aí a semana, semana que vem tem mais. Se Deus quiser já estrear na segunda fase aí bem. O Nacional sempre foi assim, sempre decidi no final, muito feliz nessa classificação aí, agora é seguir, dar seguimento no campeonato. O time perdeu muitas oportunidades aí durante os 90 minutos, né? Perdeu, mas quando Deus põe a mão não tem nada que estrague, graças a Deus saímos com vitória hoje. Agora é subir mesmo, né, Jones? Agora é lutar para classificar e ir até o final nesse hexagonal aí para a gente conseguir o acesso. O Nacional aí, eles falam que é raça, realmente, né? O Nacional é raça. Buscamos ali, lutamos ali até o final, no último minuto, no chute, ele acabou desvendo no zagueiro e enganando o goleiro. Fizemos o segundo gol. Acho que a equipe está de parabéns aí. Lutamos, buscamos até o final, né? E graças a Deus aí, Deus toda a honra e toda a glória a ele e ele nos coroou aí com essa classificação no final. Pois é, essa classificação heróica no finalzinho, você acha que dá mais força para o time do Nacional nessa reta final aí do hexagonal? Dá sim, dá sim. Dá um ano a mais para a equipe. Sabemos que temos uma equipe boa, procurar trabalhar bem durante a semana, estar focado no nosso trabalho, o time unido, fechado, que a gente vai conseguir o nosso objetivo que é a classificação. Conseguir a nossa classificação com muito sofrimento, o Michão é um cara abençoado, um cara que a gente cobra dele, mas é um cara que é fantástico. A eleição também fechou o gol. Mas está todo mundo parabéns, é muita luta, dedicação e conseguimos o mais importante que a classificação. O que o torcedor fala? No Nacional as coisas é assim mesmo. É difícil mais no Nacional, mas é um clube que eu amo demais. Ele, Beiraba, amo demais os dois clubes. Então faço por tudo para esses dois clubes aqui na minha cidade aqui. O que eu puder fazer por eles para ajudar, eu vou dar o meu coração, dou tudo aqui para esse time. O grupo mereceu, né, Jotinho? Você sabe que as dificuldades que é o futebol aqui em Uberaba. Estou muito feliz que esse grupo mereceu essa classificação. Foi emocionante, hein? Sim, no finalzinho, né? O torcedor já xingando, já vaiando a gente com os exos, mas a gente já estava com a perna cansada, sentindo um pouco de cãibra. Por isso a gente estava errando tanto, mas graças a Deus nós fomos felizes hoje nessa classificação. E seu gol pegando ali na zaga para entrar, né? Verdade, eu dizia o pessoal, falta sobrar uma bola ali, né? Já tinha feito um chute, o goleiro fez uma grande defesa. E fui feliz no finalzinho ali, Deus abençoa.